E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu mostrar pra vocês aqui uma coisa nova que tá aqui no canal que no caso é a nossa XJ6, eu comprei uma XJ6 nova pra mim esses dias atrás uma outra XJ6, além daquela minha que eu sempre tive E gente, eu trouxe ela, mano, aqui na Uniday Londrina, vou deixar até o Instagram deles aqui e pedir pra eles, mano, mudar a moto praticamente inteira porque eu senti que a XJ que eu comprei, ela tipo, ela não tava assim muito legal eu achei que ela tava numa cor assim meio fraca, sabe? Sabe, tipo, eu achei que a moto precisava de uma coisinha assim a mais, uma pitadinha assim de sal, sabe? E mano, os caras dão talento aqui, velho, que tipo assim, que eu ainda não vou mostrar mas eu vou mostrar já, sabe? Eu sei que, mano, eu tô deslumbrado com o jeito que ficou a XJ6, é sério Ô, Jean, você que trabalha aí e tal, você achou que ia ficar top do jeito que ficou ali? A gente achava que ia ficar boa, mas não tanto quanto ficou, né, mãe? Fala aí, eu tenho bom gosto, não tem nas cores? Com certeza Mano do céu, ficou muito top E agradecer vocês aí Obrigadão aí, mano Ai, machucou minha boca, meu louco, mano O cara tá forte aí Gente, deixa o like nesse vídeo porque, mano, ele merece muito like Essa XJ6 aqui eu vou presentear um de vocês que me seguem lá no meu Instagram Então já vai lá porque a foto oficial pra participar e poder ganhar essa XJ6 aqui já tá quase saindo Então corre no meu Instagram agora e me segue, beleza? E bom, sem mais delongas, apresento aqui pra vocês a nossa nova XJ6 E bom, sem mais delongas, apresento aqui pra vocês a gente Tchau Gente, comenta aí, o que vocês acharam, mano, desse dourado na moto? Sério, mano, ficou zica, né? Vamos falar a verdade? Não, sério, eu tô deslumbrado, mano, nessa XJ6 Tipo, ficou muito bonita, mano Ficou muito bonita mesmo Gente, eu desconfiava que o dourado no guidão, nas rodas ia ficar bonito Mas vendo aqui ao vivo e a cores, mano, ficou tipo de outro mundo o negócio, sabe? Ficou de outro mundo Olha isso, mano Olha como que ela ficou legal, né? Tipo, essa parte aqui, essa fibra de carbono, ela é mais amarela do que da minha XJ6 Porém, nessa daqui, parece que acabou ornando mais, mano Porque olha o contraste que deu, né, mano? Ficou bem legal nessa parte aqui, ó O fibra de carbono meio amarelado com o tom dourado As rodas ficaram bem legais também Essa faixinha aqui atrás, ó Que foi colocada, não tinha ela na XJ6 Essa faixinha, a minha outra XJ6 tinha Essa aqui veio sem Então eu acabei pedindo pra colocar as rodas, ó Vocês estão vendo aí, mano, deu um relance muito louco E, além de tudo, o novo guidão, né? Ó, guidão dourado também É o guidão oxi, ficou ali, ó Com aquela marquinha que tem bem pequenininha Além do manete, retrovisor também Todos terem sido pintados Mano, ficou zica, rapaziada Ficou zica Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, hein Da nossa nova XJ6 Vou estar lendo o comentário de vocês E agora, eu acho que não tem nada melhor Do que a gente pegar, inaugurar a nossa moto Pegar ela, tirar aqui da garagem, mano E levar direto pra casa Meu amigo, olha isso, véi Virou uma máquina, mano Cê é louco, tio Bom, vamos ligar isso aqui Pra gente poder sair, né? E vamos causar um pouquinho Vamos causar isso Cê é louco, tio Rapaziada Berra muito, mano Ah, pega Bom, vamos pegar isso aqui agora E bora acelerar Tchau, moleque Mano, cê é louco Essa XJ tá muito bonita, véio E ela deve tá berrando Mais que a minha se bobear, rapaziada Porque o escape dela é de 3 polegadas, mano Tá, pega, moleque Cê tá doido, mano Nossa senhora, mano Só dá uma reguladinha na embreagem aqui Cê tá um pouco baixa Vai, mano Cê é doido, filho Nossa, mano O bagulho tá, mano Tá monstro É, a embreagem Acho que eu Acho que tava desregulado Não lembro, mano Tá, pega Nossa senhora, mano O bagulho tá Desaperrando muito o fio Tá, pega, mano Cê tá doido, tio Cê tá doido, mano Nossa senhora, mano Que que é isso, galera Tá muito monstro, mano E detalhe, né, mano Ficou bonita pra caramba, né, mano Essa cor ficou muito bonita Cê tá doido, mano Vamos sair aqui agora, mano A gente vai sair daquele jeito Causante Causante, tá ligado? Cê tá louco Vamos que vamos Ai, ai, ai Rapaziada do céu, mano Ficou muito monstro, mano Cê é louco Cê é louco Ficou monstro Demais, mano Cê é louco, tio Cê é doido, rapaziada XJ, então, ficou, mano Ficou como? Ficou pancada, hein, mano XJ, então, ficou pancada Demais, velho Olha isso, mano Cê é louco, mano O bagulho ficou monstro, mano Ficou brabo, hein, rapaziada Aí, o guidãozinho dourado Os kits dourados Top demais, mano Cê é doido, mano Como eu queria que a minha Ficasse desse jeito também, hein Vou deixar a minha desse jeito A minha já tá ali A gente vai mexer nela E eu não sei não, hein Se eu não deixo a minha desse jeito aqui, mano Um sonho de consumo aqui Uma moto dessa cor, tá ligado? Muito bonita, mano Cê é doido, filho Ih, rouco, hein Ó o rouco Ó o rouco, parceiro Ó o rouco disso Cê é doido Mano, a parte louca da XJ, tá ligado? Que não importa o tempo que eu demoro pra andar uma XJ Toda vez que eu subo na XJ parece que é uma das primeiras vezes que eu tô andando, mano Tipo, cê é louco Batei até a nostalgia aqui da primeira vez que eu montei na XJ6 É Não é igual, né É a primeira vez que eu andei também, né, mano Eu nunca tinha andado nem numa antes Nem emprestada, tá ligado? Foi direto da minha Foi logo A aquisição do meu sonho mesmo Porque quando eu não tinha Ninguém deixava andar na dos outros Então Tive que comprar uma Olha isso, moleque Olha isso, moleque Cê é louco, tio E a moto ficou muito bonita, mano Não tenho o que falar Ficou muito bonita, mano Muito bonita mesmo, tá ligado? Ficou show, mano, a motoca A motoca ficou, mano Linda, tá ligado? A moto ficou linda, mano Aí Estoura, bicho, hein Escapão pipoca, moleque Cê escapão, que pipoca Cê é louco, mano Bagulho, só o cano Só o cano, 3 polegadas Berra, hein, mano Berra, hein, mano Bagulho, berra muito, mano Cê é louco, mano Deixa aí, rapaziada Nos comentários O que vocês acham, mano E não esquece de ir no meu Insta, mano Pra participar, velho Sério, mano Não deixa de participar Não fica com medo de Ah, eu nunca ganhei Sorteio, nunca ganhei Prêmio de nada Dutei a primeira vez, rapaziada E detalhe Você não gasta nada pra participar lá Então, mano, vai lá, mano Pode ser a sua chance De ter sua XJ6 Vai lá, mano Vai lá que Vale muito a pena Ser mancada, mano Tipo Poxa Eu queria participar De uma oportunidade dessa, mano Quando eu Quando eu sonhava no começo Antes de ter minha XJ, tá ligado Como eu queria uma oportunidade dessa, rapaziada Mano Se é quando eu não tinha minha XJ E rola Esses sorteios que rolam hoje em dia Eu juro por tudo Que eu ia comentar 48 horas seguidas E muito mais que isso, mano Porque Mano Quem sonha Luta e vai atrás E consegue, viu E garanto, mano Que eu ia tentar muito, mano Porque vai lá pra você Essa moto é um sonho, mano Olha isso, mano É, não é pagando o pau, não Pra pro vídeo e tal Mas a XJ, mano É a XJ Tá todo mundo olhando aqui, ó Todo mundo desoi na moto, tá ligado A moto é bruta, irmão Essa moto é braba, tá ligado Ela é bonita Ela é Ela é forte Dá pra você viajar Essa moto é É a moto das motos, mano Tá ligado É a moto Das motos, mano A XJ6, rapaziada Você tá maluco, mano Ó Fera demais, mano É fera demais, tá ligado Cê tá doido, tio Cê tá louco, mano Ó Olha esse ronco, mano Isso aqui não é que cê passa na rua, mano As novinhas chegam e choram Na hora elas procuram ser isso Não tem nem como Olha Moleque do céu Cê é louco Cê é louco, cachoeira Mano Que bagulho nervoso, mano Que bagulho nervoso Ainda mais agora elas Nesses kits aqui, tá ligado Ficou muito bonito, velho Ficou muito bonito, mano Ficou bonito demais, tá ligado Tipo, mano Fiquei de boca aberta Na hora que eu vi a moto pronta Cês não tem ideia, rapaziada Parei tudo Que eu tava fazendo Na hora que eu vi a moto, mano Ficou tão bonita Que eu achei, sabe Tá cheio demais, mano Essa cor dourada É uma cor que combina muito Tá ligado É uma cor que combina assim Bastante mesmo, né Tanto quando a moto é branca Quando a moto é preta Agora que nem essa aqui Que é preta e branca, mano O dourado ficou chave, mano O dourado ficou chave demais, mano Cê tá maluco, fio Ficou de outro mundo, mano Ficou animal, velho Animal, cê não cabe Ficou animal o bagulho, mano O bagulho ficou, tipo Cê é louco, mano Sem palavras Sem mancada mesmo, mano Ai, papai Vou ter que dar um giro, hein, mano Olha isso, tio Ela berra mais que a minha, mano Não é possível, velho Será que berra mais, mano? Olha Tá pega, mano XJ, caramba Olha esse ronco, moleque Não dá, mano Esse ronca demais, rapaziada Moleque do céu Nossa senhora, olha aí, mano Chega a arrepiar, velho Chega a arrepiar, sério, mano Chega a arrepiar, rapaziada Não dá, mano Não dá Chega a arrepiar, mano Sério, rapaziada Chega a arrepiar, mano Chega a arrepiar no bagulho, mano É muito top, mano Cê é louco Agora eu vou fazer o seguinte Vou encostar em casa Quero dar uma olhada nela Lá no fundo Com o solzinho batendo Pra gente dar uma olhada, né, mano Que no sol dá uma diferencinha Então, mano Cê é louco Já vai lá no meu Insta Me segue lá Pra participar, mano Que bagulho Ficou zica, hein, mano Ficou top, hein, mano Cê tá maluco Top demais, mano Deixa o like Chaves Demais Daí, rapaziada Finalmente ela tá em casa E, mano Olha aí, mano Ficou top, hein, mano Ô, mãe Olha aqui a XJ Aqui, o jeito que ficou Acha Ficou bonita, né Que linda Sai daí Vai mijar, não Vai mijar, não Vou te pegar Vai mijar, não, Jack Seu vagabundo Cachorro já quer mijar na moto, mano Ficou zica, não ficou, não, mãe? Quem é o contemplado Que vai me dar essa hora? Nossa, só tá a mãe da moto Perto da minha mãe, mano Cê é louco Cê já tô na Monstra, hein, mano Cê é nem ligar isso Mano, deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da nova XJ6 aqui A XJ6 que vai ser de presente Pra um de vocês Vai no meu Instagram Me segue lá Vou ler o comentário de vocês Aqui embaixo Então capricha E bom, gente Por hoje é só Mas logo, logo Eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo que tá aqui Acompanhando E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma